Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus Prendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou e de culpa nos livrou Com o sangue que manou no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor Pois compreendo o valor do Calvário Eu vivi na perdição, mas achei a salvação Pela grande redenção, o Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário És um grande pecador Eis aqui teu salvador Tema do bom pregador O Calvário O cordeiro divinal, o cordeiro divinal Padeceu na cruz teu mal E oferece graça tal no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus deu a vida por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao calvário humilhante paixão Esta cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Na cruz Dela vem graça e luz Para a minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Tem por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no mar Uma parte da glória Uma parte da glória em de ter Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Oh quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E Seu sangue verteu Para salvar um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Eu ouvia falar Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Mas um dia senti Mas um dia senti Meu pecado E vi Sobre mim A espada da lei Apressado Fugi Em Jesus Me escondi E abrigo Seguro E abrigo Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em Sua luz Valditoso então este meu coração Conhecendo esse é o seu amor Que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Onde um dia eu vi Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Meus braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Minha alma cantará A Ti, Senhor A Ti, Senhor Em Betel Alçará Padrão, padrão de amor Eu sempre Tivei de voltar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Meu Deus de Ti Parto de Ti Parto de Ti Meu Deus de Ti Desprezando Toda dor Toda dor Eu vou acantar E o calvário O calvário ao pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Padeci grandor Mas Jesus Minha luz Fez-me vencedor A patea dourada Que Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser Ao servir Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satã Todos me cercar Mas Jesus Mas Jesus Pela cruz Faz-me triunfar A facea dourada De Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Que me quis salvar Quando estou a contemplar A montanha além Onde a luta a governar Está Jesus também Que estende Que estende a sua mão Que estende a sua mão Sobre nós Dali Sei assim Que por mim Cristo vela aqui A facea dourada A facea dourada E nos vou cantar E nos vou cantar A facea dourada Se aperecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim Jesus Me conduz Posso sossegar A facea dourada A facea dourada De Jesus Terei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada E nos vou cantar A Jesus Minha luz Que me quis salvar Meu Jesus Tu és bom Tu és tudo Tu és tudo pra mim Foste morto Mas vives em mim Tu mereces louvor Ó Cordeiro de Deus Tu és tudo Sim tudo pra mim Quero a Ti Quero a Ti dar louvor Pois é rei sobre reis Tu és tudo Mas nada eu sou Enche o meu coração Enche o meu coração Triunfante Triunfante estou Confiando em Ti Meu Jesus Grande Consolador Enche o meu coração O meu coração O meu coração Traz o meu coração Traz espaço e perdão Traz espaço e perdão Salvação Vida tens para os teus Que mensagem do céu E de transformação E de transformação Enviada Do trono de Deus Queres nesse mundo Ser um vencedor Queres tu cantar Na luta e na dor Queres ser alegre Igual bom lutador Guarda o contato Com teu Salvador Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem O mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato Com teu Salvador Neste mundo vivem Muitos a penar Cujos corações Transbordam de pesar Daí-lhes a mensagem De amor sem par Com Deus Com Deus o contato Deves tu guardar Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato Com teu Salvador Queres tu com Deus Com teu Deus a comunhão obter Sua glória Sua glória Sua glória em ti Sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em ti ver Guarda o contato Com o supremo ser Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato Indo em contato Com teu Salvador Deixe aqui o Espírito E plante em teu ser O amor de Cristo Divinal prazer Queres neste mundo Todo mal vencer Guarda o contato E terás poder Guarda o contato Com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato Com teu Salvador Guarda o contato Com teu Salvador Amén Hewie Corre Com teu amor Do globo Do globo Do globo Do globo O teu pecado tu queres deixar No sangue há poder, sim há poder Queres no mal a vitória ganhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Este sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres os vícios abandonar No sangue há poder, sim há poder Confia em Cristo para te curar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Este sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Ó, paralítico, queres andar No sangue há poder, sim há poder Para fazende também caminhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres pureza, sim, no bom Salvador Queres pureza pra teu coração Há poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres do Cristo a mensagem levar No sangue há poder, sim, há poder Queres com os anjos da glória Seu sangue tem este poder Há poder, sim, força e vigor Neste sangue de Jesus Há poder, sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Saudades somos de Jericóis E campeões do bem da luz Nos exércitos de Deus Batalhamos pelo céu Cantando vamos combater Hoje o pecado e seu poder A batalha ganha esboa A vitória tem o céu Vamos juntos, galera Breve para você A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis É bom, capitão É bom, capitão É bom, capitão Ao direção tem o homens A batalha tem o céu E pra sempre descansar A batalha tem o céu A batalha tem o céu A batalha tem o céu É bom, capitão É bom, capitão Onde receber o homens Como o galardão Lindo, meu neto Lindo, meu neto O salário tem o céu Vencendo o dançar E nos vai Jesus cantar E da salvação falar Ao nós a o Senhor levar Pra lhes vamos terminar A batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis ao longo afetar Onde és eternamente o mundo a largar Esse é Calébio Neto, é isso aí Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está pra tua voz ouvir Enche-me de louvores e gozo pra te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som Para teus filhos fala e no caminho bom Pela bondade os guia a pedir o santo dom Quererão consagrar-se para suas vidas dar Obedecendo a Cristo e com fervor o amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som Como no tempo antigo, tu revelaste a lei Mostra-me tua vontade e a tua santa greia Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar Cantar alegremente e sempre te honrar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr Fala-me cada dia, sempre em terno tom Ouvir tua voz eu quero e neste mesmo som Quem possui a Cristo, nele firme está Achará poder para o mal combater Porque suas promessas ele cumprirá Quem está em Cristo sempre há de vencer Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus que impera, novas forças dá E quem nele espera sempre vencerá Em qualquer batalha não desmaiará Do poder das trevas há de triunfar Deus lhe dará forças, nunca falhará Deus lhe dará forças, nunca falhará Porque Jeová combate em seu lugar Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus que impera, novas forças dá E quem nele espera sempre vencerá E quem nele espera sempre vencerá Entre os inimigos, um aldaz será Quem unido a Cristo nunca vacilar Em Jesus firmados, luzes partirá A luz do Evangelho para os libertar Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá Vencerá, vencerá, sempre vencerá Pois Jesus que impera, novas forças dá E quem nele espera sempre vencerá Em Aventurado que confia no Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no Senhor Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois sairão pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As aldeias santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram inscritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja deite longe o desalém E confia no seu Salvador Aleluia, seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Oh... Ah... Nas horas que passo pensando em Jesus As trevas desfaço buscando a luz Que horas de vida tão doces pra mim Jesus me convida Que eu sua pra si Da vida voando sem nenhum temor Acima buscando do véu o amor Que doce ventura, que aspecto feliz Que nova natura Minha alma bendiz Do mar o brambido Da brisa o amor Da ave o carbido De doce amor Me falam os sentidos Acordes dos céus Me trazem aos ouvidos Os hinos de Deus Minha alma ansiosa Já quer percorrer A senda gloriosa Que eu hei de ver Que coisa gloriosa Ó que luz sem véu Jesus me revela Mistérios do céu Já achei uma flor gloriosa Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de sarom preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada rosa E provado o excelente odor E o poder desta flor gloriosa E da vida ao vil pecador Muito zeloso pela lei foi Saulo Ele seguia o povo de Deus Mas transformado foi em um paulo Precioso pra mim é Jesus Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra ti o além Esta flor hoje é Jesus Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar Para brilhar em outro lugar Para brilhar em outro lugar Precioso pra brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Por esta vida Pelo bem Que revelou Graças a Deus Graças a Deus Pelo futuro E por tudo Que passou Pelas bênçãos Derramadas Pela dor Pela aflição Pela graça revelada Pela graça Graças Dor Pelo perdão Graças Pelo azul celeste E por nuvens que há também Pelas rosas Amigosas do caminho, por esses rios que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou. Pela cruz e o sofrimento, e por toda aprovação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima perdida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amigosas do caminho, por esses rios que elas têm, pela paz no coração, pelo amor que é sem par, pelo amor que é sem par, pelo amor que é sem par. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus. Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar, o profeta a Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo, o fogo santo, o queimando, torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar, fala Deus. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu coração. Sem ter esperanças de ver Deus, vai depressa lhes anunciando, Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu coração. Que Jesus nos leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Bênção, agradecer ao teu lado. Bênção, agradecer ao teu coração. Bênção, agradecer ao teu amante. São todos, est Ventura. Bom, amantes, alegre atendidinhos. E Jesus nos saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar Fala a Deus, fala a Deus Toca-me com braças do altar Fala a Deus, fala a Deus Sim, alegre, atendo ao Teu mandar Glória a Deus, o Pai eterno Cujo trono é os céus O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu Te louvo, Eu Te louvo Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois Seu sangue limpa o pecador Glória ao Filho muito amado Que merece o louvor Temos glórias ao Seu nome Ao Cordeiro, ao Redentor Eu Te louvo, Eu Te louvo Bom Jesus, meu Salvador Dai-lhe glórias, ó remidos Pois Seu sangue limpa o pecador Demos nós ao Santo Espírito Mil louvo, mil louvores Mil louvores por Seu dom Por Sua graça tão imensa Glórias, Glórias, Ele, Ele é bom Glórias, Ele é bom Glórias, Ele é bom Eu Te louvo, Eu Te louvo Eu Te louvo, Oh Jesus, meu Salvador Glórias, Ele é bom Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio, sem um Salvador Ouvi a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem, levo a tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e linda Deus vai te guiar Toda carga por ti ele quer levar Alma dolorida ouve o seu falar Senta espinhosa ele jantou Morte afrontosa por ti suportou Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e linda Deus vai te guiar Deus vai te guiar Se estás tentado Deus te ajudará Sempre confiando Te libertará As pisadas seguindo o teu Salvador Crendo em Deus prossegue Seja como for Deus vai te guiar Com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida livre de pesar Em tristeza e linda Deus vai te guiar Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouvir Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus Mas somente Jesus Mas somente Jesus Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada Tens manchada a tua alma E não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilharás Trilharás Se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Vai Amém 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 Um dom real Deus despertou Nos seus fiéis Dom de curar Toda a doença Deus sarou E sara ainda E vai sara Por Jesus Por Jesus Oh, não falhou Nem vai falhar Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus És cego És cego Crer Se não curar Ele continua sem Deus Fé em Deus Fé em Deus Triunfal Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus Tu que sofreis Do que sofreis Dos rins pulmões De febre, gripe Ou coração Ou coração De tosse Nervos Ou lesões De pele Dentes De fluxão Sarareis 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 Pelo poder Da oração Oh, que riqueza divinal Eu gosto já Por fé e luz Por visão Triunfal Mas gozarei Com meu Jesus Deixai as capas E vereis As maravilhas Do Senhor Tirai as pedras Gozareis Das grandes bênçãos Do amor Fé em Deus Fé em Deus Fé em Deus A quem rendemos O louvor Que riqueza divinal Eu posso já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Na guitarra, pianos, órgão, contrabaixo Exceto a bateria É o meu amigo Gil Xisto, arranjador Meu parceiro Quando a doença a nós vem ter Em Deus devemos confiar Pois Jesus Cristo tem poder Pra num momento nos curar Glória a Deus, glória a Deus Que é poderoso, abraçará Ó que riqueza divinal Eu posso já por fé e luz Por visão triunfal Mas gozarei com meu Jesus Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia dos remidos Marcha impoluta Certa que a vitória Alcançará Alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se cravar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os vêm Não os vês com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Abelial Eu quero estar com Cristo Onde a luta Onde a luta se travar Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Coroa Dá-te pressa, não vaciles Hoje Deus te chama Para vir espelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo inflama E peleja contra Ouve o tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se reina Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh, vem libertar As pobres almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que o possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Sobre a terra Vou andando Bem alegre para o céu Satisfeito Satisfeito e salmodeando Ao bondoso Deus Com ferozes inimigos Belejando sempre estou Mas conservo paz comigo Pois amado sou Meu pastor e pai celeste Que me guia pra sear Pelos vales Eu empreste Com segura mão Nos perigos da viagem Nas angústias e na dor Sua voz me diz coragem Sou teu salvador Com Jesus eu trabalhando Persevero em oração Seu saber com fé buscando Pra tornar missão Que prazer incomparável Ser guiado por Jesus Sim, por Cristo Tão amável Na perene luz Ao chegar-se nessa pátria Todos prantos cessarão Já o sol divino Já o sol divino raia Na feliz mansão Males, lutas e agonias Acabaram-se aqui Cristo vem Oh, que alegria Vamos ter ali Nosso reventor foi Preparar Um lugar de repouso e esplendor Brevemente chamará Para a casa descansar Nós o salmos do enganador Desejamos ir lá Desejamos ir lá Que alegria será Quando nós nos encontramos lá Nesta terra A tesoura não há Que nos possam aqui segurar Desejamos ir ao céu Onde Cristo já está Ao lugar onde iremos descansar Desejamos ir lá Desejamos ir lá Desejamos ir lá Desejamos ir lá Que alegria será Quando nós nos encontramos lá Este lar com Jesus O Senhor Nós sabemos de sempre reinar Vamos nos alicantar Novos hinos de louvor Ao cordeiro A um cordeiro Que veio nos salvar Desejamos ir lá Desejamos ir lá Desejamos ir lá Que alegria será Quando nós nos encontramos lá Música Só em Jesus queres tu descansar Dá teu fardo a Jesus Paz e socorro não podes achar Dá teu fardo a Jesus Dá teu fardo a Jesus As trevas fará em luz Em Cristo um abrigo terás no perigo Oh, dá teu fardo a Jesus Paz, redentor a tua alma terá Dá teu fardo a Jesus E de inquietudes te libertará Dá teu fardo a Jesus Dá teu fardo a Jesus As trevas fará em luz Em Cristo um abrigo terás no perigo Oh, dá teu fardo a Jesus Oh, dá teu fardo a Jesus Das grandes lutas não queiras fugir Dá teu fardo a Jesus Se santo uso não podes fluir Se santo uso não podes fluir Dá teu fardo a Jesus Dá teu fardo a Jesus As trevas fará em luz Em Cristo um abrigo terás no perigo Oh, dá teu fardo a Jesus Oh, dá teu fardo a Jesus Oh, dá teu fardo a Jesus Males que assombram aos mil pecadores Dá teu fardo a Jesus Vai já cansado de penas e de dor Dá teu fardo a Jesus 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 As trevas fará em luz Em Cristo um abrigo terás no perigo Oh, dá teu fardo a Jesus Cristo um abrigo terás no perigo Cristo virá dissipar teu temor Dá teu fardo a Jesus Pois aos seus santos dá sempre o vigor Dá teu fardo a Jesus Dá teu fardo a Jesus Dá teu fardo a Jesus As trevas fará em luz Em Cristo um abrigo terás no perigo Oh, dá teu fardo a Jesus Eis-me a teus pés, Senhor Ó, opera em mim Espero mais vigor Ó, opera em mim Eu gozo, vou fruir Se tua lei cumprir Ó, dá-me teu amor Ó, opera em mim Sedento com ardor Ó, opera em mim Te peço mais amor Ó, opera em mim Tu só me podes dar A perfeição sem par Ó, bom consolador Ó, opera em mim Ó, meu Senhor Jesus Ó, opera em mim Por tua santa luz Ó, opera em mim Por tua santa luz Revela-me o valor Da morte do Senhor Por minha cura cruz Ó, opera em mim Não tardes mais, Senhor Ó, opera em mim Escuta o meu clamor Ó, opera em mim Ó, opera em mim No sangue de Jesus É o tempo de cegar E tu sem vacilar Declaraste sem temor Não posso trabalhar Enquanto Cristo Mestre está a te chamar Jovem, jovem Ó, vem trabalhar Vem e vê os campos Brancos já estão Aguardando os bravos Que os cegarão Jovem, desperta Toz de pronto E alerta Queiras logo Responderei de aqui, Senhor Olha que a seara Bem madura está Que colheita gloriosa Não será Jovem, desperta Paz de pronto E alerta Poucos dias São que restam Para o cegador As lavelas Que recolhem Joias de esse vendor Brilharão na tua coroa E darão Fulgor Busca logo Essas joias Deus é premiador Jovem, jovem Entra no labor Vem e vê os campos Brancos já estão Aguardando os bravos Que os cegarão Jovem, desperta Toz de pronto E alerta Queiras logo Responderei de aqui, Senhor Olha que a seara Pervadora está Que colheita gloriosa Não será Jovem, desperta Toz de pronto E alerta Poucos dias São que restam Para o cegador Amanhã já vai passando Não mais voltará Da colheita ao tempo Brevemente Fim dará Libera-te Meu Senhor Vazio Te acharás Jovem, jovem Obedece já Vem e vê os campos Brancos já estão Aguardando os bravos Que os cegarão Jovem, desperta Toz de pronto E alerta Queiras logo Responderei de aqui, Senhor Olha que a seara Bem fadura está Que colheita gloriosa Não será Jovem, desperta Toz de pronto Que alerta Poucos dias São que restam Para o cegador O cegador O cegador O cegador Todos os santos é o amor de Jesus Grande é este amor que em paz nos conduz A fonte da vida que nos dá vigor É o sangue de Cristo perdido em dor Ó, vê a lei na cruz, a graça de Jesus O amor potente que o uso produz Ó, vê, eis o homem que padece a mim Coberto de sangue, ferido por ti Estampa na face tão enorme dor Que espinhos coroa possui meu Senhor Ó, vê a lei na cruz, a graça de Jesus O amor potente que o uso produz Com gravos furados tem os pés e as mãos Pregado no lenho em grande aflição Aberto do seu lado com a lança cruel Sai água e sangue do Emmanuel Ó, vê a lei na cruz, a graça de Jesus O amor potente que o uso produz Por Cristo cumprida foi a obra de amor Morreu qual cordeiro, porte e pecador Confiando agora na obra da cruz Confiando agora na obra da cruz A vida nós temos por Cristo Jesus Ó, vê a lei na cruz, a graça de Jesus O amor potente que o uso produz O amor potente que o uso produz O amor potente que o uso produz Comprado com sangue de Cristo Alegre ao céu sim eu vou Liberto do vício maldito Já sei que de Deus filho sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre da lei severa Pois Cristo me quis redimir Enchendo a minha alma de veras Do gozo que vem do porvir Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Em Cristo Jesus sempre espero E nunca o posso deixar Calar seus favores não quero Vou sempre de Cristo falar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que um dia a beleza Do grande rei vou contemplar Agora me dá fortaleza E sempre me quer consolar Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei que me espera a coroa A qual a qual a seus servos dará A qual a seus servos dará Jesus a divina pessoa No céu onde ele está Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Comprado com sangue eu sou Comprado com sangue de Cristo Alegre ao céu sim eu vou Liberto do vício maldito Já sei, já sei Já sei que de Deus filho sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Estou livre da lei severa Pois Cristo ao céu sim eu vou Pois Cristo me quis redimir Enchendo minha alma de veras Do gozo que vem do por mim Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Eu sei Eu sei Eu sei que um dia a beleza Eu sei que um dia a beleza Do grande rei vou contemplar Eu sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei Já sei, já sei Com Cristo ao céu sim eu vou Já sei, já sei Comprado com sangue eu sou Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou Aurea Jango 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL